Qual o nome da senhora? Raimunda Viana de Lima. Estou na Raimunda Viana de Lima, deixa eu mostrar aqui o quintal da senhora que já está com problemas, né? É. Mosquito para todo lado ali, aquelas lavas. Você está vendo aí sua ristinha boa, não é meu filho? Muita lava. Muita lava e ruim mesmo, nós estamos parando até de banhar, até de lavar, até vazia, bater a roupinha. Cada um suja sua roupinha, vai lavando logo para derramar um pouquinho de água, porque se nós derramar muita água, nós mesmos e enche isso aqui que não tem para onde descer. E quando vier uma chuva? E quando vinha a chuva, meu filho, que um monte já preparou, eu não dormi nem um pingo de noite, imaginando. E se encher aqui, meu Deus, meu filho, não sai mais daqui, mamãe, na hora que encher, nós tiramos as telas daqui. Aí agora é impossível eu perder minha casa. Quantos anos morando aqui na Pá de Joaquim Dourado? Trinta e quatro anos? Trinta e cinco anos. Trinta e cinco anos eu estou morando aqui, filho. Já tinha passado por uma preocupação dessa? Ainda não, essa preocupação aqui ainda não tinha passado não, pai. Pelo que eu vi, eles construíram, ali está mais alto do que vocês aqui. Isso. Vocês ficaram, como a senhora dizia, no buraco? No buraco. Estamos no buraco, meu filho. Nós estamos no buraco, meu filho. E aí eu não sei o que eu faço, eu não estou mais nem conseguindo dormir, já estou arrumando essa coisinha, botando essa sacola, porque qualquer coisa que encher d'água, já diz que possível. Eu sei que é uma caçamba. E vem me pegar, porque eu não posso ficar aqui. Dentro da lama, uma mulher idosa, diabetes, meu pé cortado, já tirado aqui um pedaço. Eu vivo doente, filho. Ainda nem sarou meu pé direito, ainda não sarou. Ainda está ferida ainda, meu pé. Olha aí, olha. Como é que eu posso ficar dentro da lama dessa? Olha aí, olha. Aí é. Meu filho não sai daqui. Meu filho não sai daqui. Botão sentido. Qualquer hora me carregar daqui. É impossível, meu filho. Eu não posso ficar mexendo aqui. Agora, com o francês que a gente já fez, eu tenho que imaginar, não, meu senhor, onde é dele? Depois que eu me aposentei, fiz minha casinha. Nem minha casinha eu não tinha, eu quis. Estou com...